Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Prometo que serei breve e não usarei também todo o tempo que eu tenho, até pela hora que já se estende. Acho que todos os deputados aí querem me enganar e resolver também os seus problemas, talvez particulares. Mas o que me chama a sua atenção, Srs. Deputados, sobre esse projeto e quero me manifestar nesse momento, contrário a ele, devido ao que acontece hoje no nosso Estado, que são situações diferentes aqui na capital e diferentes na Baixada Santista, que foi pelo menos a área de atuação que me elegeu, junto com a capital de São Paulo. E todos os prefeitos da Baixada Santista estão unânimes para que nós não venhamos até mesmo aprovar aqui essa extensão, nesse feriado, porque na Baixada Santista os casos estão sendo graves, os casos por município são muito grandes. Vou dar um exemplo, foi do próprio site que eu peguei, o governo Santos, total de casos, 1.613, total de óbitos, 97, 6% da letalidade. São Vicente, 48 casos, 29 óbitos e 6% dessa letalidade. Guarujá, 423 casos e 18 óbitos. Praia Grande, 320 casos e total de óbitos 45. São Sebastião, que é a litoral norte, 248 casos. Cubatão, 203. A Baixada Santista, ela é o segundo lugar que mais está sofrendo com a questão da pandemia. E a minha preocupação é grande agora, em relação a isso, desses números de casos se aumentarem com esse feriado prolongado, que não foi, diz primeiro, discutido de uma forma com os deputados. E é o que eu peço, até mesmo, falei até uns tempos atrás com o líder do governo, Carlão Pignatari, na qual sou vice-líder dele, sobre esse diálogo em relação a esse projeto, para que, primeiro, qual será a parte que a polícia rodoviária vai fazer nesse papel, nesse momento? Eu acho que é algo que, nesse momento, a gente pode agora discutir numa emenda aglutivativa, numa emenda de plenário, para que a gente possa com ações do nosso Estado, que eu tenho certeza que o governador, ele também tem esse olhar atento para isso. Mas é preciso que, nesse instante, isso esteja no projeto. Eu ouvi atentamente a fala de todos os deputados, a fala da deputada Germana Pascoal, do deputado Bruno Ganen, em relação a ser contra nesse caso. Eu acredito que, no Estado que, hoje, está sendo colocado esse projeto, eu também quero me colocar contra. E, sendo que eu aprovei, eu assinei também a Folha, para que pedíssemos a urgência. Mas, no acordo de que emendas seriam colocadas nesse projeto, principalmente, que iriam significar uma melhora em relação a essa ida da população, porque a população não está ficando em casa, essa que é a verdade. A população está indo viajar. Vi vários noticiários aí, Bragança Paulista, como também Embaixada Santista, que a população não está indo viajar. Então, claro, a deputada, até Lissi Brandão, na qual eu respeito muito, ela falou, nós hoje não sabemos, deputada, quem está certo ou quem está errado. Acho que essa é a verdade. Nós estamos, acho que todos estão tentando aí acertar. Principalmente o nosso governo do Estado. Ele quer acertar diante dos casos, diante de tudo que está acontecendo no nosso Estado de São Paulo. Eu acredito muito que o governador João Doria está tomando medidas sérias, medidas que ele não gostaria, muitas das vezes, de tomar, mas para salvar vidas. E é isso que eu acho que o Estado, agora, nesse momento, faz, e está fazendo com grande capacidade, é salvar vidas. Só que, por falta de, nesse momento, não haver um diálogo maior nesse projeto, eu não posso acreditar, da forma que o projeto está, que ele vai realmente salvar vidas em você prolongar o feriado, sendo que não foi nem programado isso, sendo com prefeitos. Eu acho que tem que ter um diálogo com prefeitos. Os prefeitos, agora, o que eles mais pedem é diálogo com o governo para entenderem os programas que o governo quer fazer em relação às suas prefeituras, para que eles possam, antes, se preparar. Agora, quando não há preparação, infelizmente, acontece o que está acontecendo, que os prefeitos não querem vidas, a gente não sabe. Se irão ser contaminadas mais vidas, poderão ser perdidas nesse momento de aumento de feriado. Então, eu acho que é isso que eu desejo falar. Tá bom, senhores deputados? Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.